Olá, vamos falar de eventos. Até o começo desse ano a gente tinha aqui no RDTV a Agenda Cultural toda sexta-feira, que a gente dava as dicas de peças de teatro, de shows, de eventos. A cidade, Cuiabá, literalmente, bombava, como se diz, né, no popular. Era uma Cuiabrasa ardente de opções para todos os gostos, rock, sertanejo, infantil, só que veio a pandemia do coronavírus, o novo coronavírus e tudo isso foi suspenso. Como é que está esse setor agora? Nós estamos, as suspensões iniciaram em março, nós estamos em setembro. Como é que vai ser depois? Sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o Walter Matos, o Valtinho Produções, que topou bater esse papo com a gente. Obrigada por estar conosco aqui, Walter. E eu queria já de pronto que você me dissesse assim, como é que foi para vocês esse tempo? Como é que está sendo, na verdade, né? Porque já teve alguma reabertura, bares, restaurantes, mas os grandes eventos ainda não puderam, não podem ainda acontecer. Como foi que vocês receberam esse impacto, essa onda da pandemia? Primeiramente, agradeço o convite aí de vocês aí de estar podendo falar em nome dessa classe nossa, que foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar, né? Nós entendemos assim que o momento é crucial, onde sejam seguidas essas diretrizes aí de isolamento social, dentre outras aí estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, mas de fato, desde o mês de março, os grandes eventos paralisaram. Um setor que movimenta milhares e milhares de empregos. Quando você coloca evento, você coloca lá a parte de segurança, o fornecimento de som, a parte de decoração, as pessoas que trabalham diretamente com eventos. Então, isso aí, em números, movimenta milhões e milhões de empregos e empregos. Recentemente, através da flexibilização de algumas normas aí a nível municipal e estadual, foi estabelecido o retorno de alguns bares. Claro, com o fluxo um pouco menor, de 50%, distanciamento de mesas, mas não dá ainda o giro necessário para que os empresários consigam manter. Haja vista o horário estabelecido, o funcionamento é até as 10 horas. A senhora colocando no momento de sair do trabalho de 18 horas, quando você chega no bar, já está na hora de voltar. Então, as pessoas, através desse período, conheceram esses eventos titulados como resenha em casa, na qual a pessoa acaba podendo esticar um pouco mais, porque está no seu ambiente de casa, na sua guarda. E nós, dos eventos, inclusive, estamos pensando que, quando começar a flexibilizar, muita gente vai ficar adepto a esse tipo. Primeiro que... Esses clandestinos que você disse. Os clandestinos, exatamente. Porque dentro da casa, nós tivemos a informação de alguns eventos clandestinos, assim, com 200 pessoas, sendo um tipo de controle e amparado nessas informações, a associação, assim, das pessoas ligadas a evento, a Ampare, a Abrazel, que é o sindicato de bares e restaurantes, solicitou das autoridades públicas, através do secretário de cultura, Alberto Machado, entre outras autoridades, uma flexibilização maior, porque nós entendemos que, uma vez você passando essa responsabilidade para o empresário de fiscalizar, de fazer esse controle, de, no seu estabelecimento hotelar, todos os protocolos, é muito mais fácil controlar o avanço dessa pandemia do que deixar do jeito que está. As pessoas fazendo eventos do jeito que está, de forma clandestina, em chácaras, em clubes privados. Aí, você vê, na segunda-feira, quando você vai ver os balanços de número, estavam só aumentando. Aumentando, aumentando, era isso. Aí, atualmente, como foi noticiado a nível de Brasil, você vê todas as praias lotadas. Todos os lugares aí do Brasil, resorts, você não consegue encontrar uma vaga para você fazer. Então, é necessário que o governo acompanhe isso aí, nesse momento, né? Porque é um segmento que não tem reserva. O capital de giro do evento, ele gira de um evento para o outro, e é muita gente que é ligada a isso aí, acaba procurando outras situações para trabalhar. E, cada vez mais, o desemprego vem só aumentando, né? Não só nesse setor como em outros, porque no setor de evento ainda tem muita gente que trabalha de forma esporádica. Um freelance, um bico ali, mas, uma vez perdendo os seus trabalhos principais, acaba que afeta muito a economia da nossa capital, do nosso estado, né? Então, nós estamos ali na iminência dessa semana, que o governo do estado do Mato Grosso assene com uma flexibilização maior. Nós entendemos que o horário deve ser um pouco dilatado, para que a gente possa cumprir, no mínimo, até meia-noite. Nós entendemos da necessidade. Eu posso confidenciar que passei por essa... Passei pelo Covid, né? Não é fácil. Eu estava muito bem de saúde, de momento, muito bem preparado. Não foi uma gripezinha. Eu senti bastante... Eu tive, teve sintomas fortes. Eu tive, teve sintomas fortes. Então, passei. Então, ainda mais a gente que passou por isso aí, a gente sabe da gravidade do que é. Infelizmente, perdemos também pessoas próximas pelo Covid, perdemos aí clientes do nosso estabelecimento lá, porque a Valtinho Produções, o responsável legal da empresa, meu irmão Rodrigo Matos, que é também o diretor da Lua Morena, e eu funciono como relações públicas da empresa, fazendo contato com o artista, fazendo esse contato assim. Então, a gente percebeu a gravidade nesse momento e optamos por fazer uma reforma no nosso estabelecimento, por fazer contato com o artista, já fazendo uma agenda para o ano que vem, porque entendemos que, a partir de abril de 2021, já teremos um quadro bem maior. O governo pode soltar um decreto agora, autorizando o show semana que vem. Muita gente ainda com medo. É uma realidade, assim, que não adianta. Apesar que a maioria do público mais jovem já está frequentando os bares, não está um pouco ligado, mas você vê em números ainda uma redução drástica de 50% na frequência dos estabelecimentos. Sim, a gente... Eu abri a entrevista falando da nossa agenda cultural, que a gente instituiu aqui, digamos, criou essa agenda, tem cerca de quatro anos, quando eu vim aqui para o site, e, assim, a gente vê o quanto cresceu o Cuiabá na oferta de eventos para todos os públicos, né? A gente, pouco antes da entrevista, você estava citando aqui para mim. Eu queria que você dissesse aqui quais os shows que foram, por exemplo, que estavam previstos para esse ano, em 2020, e que foram adiados. Eu, particularmente, já tinha ingresso comprado para o show do Oswaldo Montenegro, que ia ser 5 de abril, aniversário do meu marido, e a gente ia comemorar, porque eu sou fã do Oswaldo Montenegro desde adolescente. Mas, assim, que shows que vocês tiveram que adiarem? Como é que foi esse adiamento? Isso trouxe algum tipo de prejuízo? Queria que você contasse para a gente, Valtinho. É, prejuízo sempre tem, né? Porque uma vez você, quando você coloca um produto no mercado, você já tem ali a parte de gráfica que vem lançada, a parte institucional que você vai ali com spot, com VT, com um monte de coisa que isso aí é perdido. O que não deu um certo amparo para o setor de eventos foi o decreto federal e presidencial, na qual estabeleceu que todos os eventos que estivessem abertos facultaria o produtor de eventos, uma vez adiando o evento, não cancelando, né? Porque é um direito do consumidor, do consumidor ter o seu dinheiro de volta. Todavia, nesse momento de pandemia, esse decreto autorizou que os produtores adiassem a data e se tivesse uma comercialização já de ingressos, esses ingressos valeriam para a nova data. E no mês, no ano de 2020, nós adiamos Fábio Júnior, que ia ser o show dos namorados no mês de junho, nós adiamos o show do cantor Amado Batista, nós adiamos de Samba e Pagode, show do Thier, Xande Pilares, Baile do Nego Velho com Alexandre Pires, nós adiamos também o show de Eduardo Costa, entre outras atrações que estavam todas programadas, que a gente faz uma agenda, né? E sempre em consenso com demais produtores para não chocar a data. Então, cada um faz a sua agenda. Como a gente também tem notícia de vários outros grandes eventos que teriam em Cuiabá, como o Zenete Cristiano, o R. Safadão, o Maiar Maraiz, esses shows aí, né? Que movimentam bastante esse segmento, todos foram adiados, com essa premissa aí desse decreto presidencial, na qual facultou que as pessoas pudessem adiar em nova data, e as pessoas entenderam, né? Porque sabem que as empresas que estão estabelecidas têm credibilidade, vivem disso, então não vamos deixar de cumprir a nossa agenda do ano que vem, com muita responsabilidade. Uma coisa que eu queria apontar também, a Prefeitura flexibilizou aí o decreto, mas tem gente que anda por aí, as pessoas nos estabelecimentos não querem usar sua máscara, não querem fazer a sua sepsia através do álcool gel e a desinfecção que tem na porta do estabelecimento. Então, cabe também da consciência de cada pessoa, reclamam muito desse nosso novo normal, mas as pessoas não têm consciência, não fazem a sua parte, né? De querer. A gente vai nos estabelecimentos lá, você vê, a pessoa brigando, ah, mas por que eu tenho que usar a máscara no decorrer da minha mesa até nos banheiros, pra você ir fazer um... Ah, não quer colocar a luva? Recentemente eu fui num estabelecimento Chapado Guimarães, estavam lá as luvas pra você, voltou o serviço de buffet. A pessoa arviteria também usa. É, a pessoa não quer colocar a luva, é coisa simples, mas que com a participação de cada pessoa e a conscientização, cada vez mais a gente possa voltar ao nosso normal mesmo. Quero poder fraternizar com famílias, atualmente, por exemplo, uma mesa tem quatro pessoas, se a família da senhora tem seis, já dá um impedimento, não pode juntar duas mesas. Então, o nosso normal é esse, estar com a família, estar com os amigos, mas pra voltar isso aí, depende também e muito da conscientização, da participação de cada pessoa, né, cada um fazer a sua parte, seguir, e só quando a pessoa passa, como eu passei, que acabei contraindo a doença, ou perdeu um ente querido, aí a pessoa... Porque eu cheguei a... Nós chegamos a... no começo de março lá, a obter informações desencontradas de que devido ao nosso clima tropical, o calor, que a pandemia não ia disseminar aqui, porque o coronavírus não ia ser capaz de sobreviver com o nosso calor cuiabano. Mas não, foi provado aí a quantas mil... Mais de 100 mil contaminados já. 3 mil, quantas mil? Mais de 3 mil mortes. Mais de 3 mil mortes. Então, enfim, tá aí, é uma realidade. A pessoa reclama, ah, tá ruim ficar em casa, tal, mas quando você sair pra rua, faça a sua parte, usa a sua máscara, faça a sua parte, incentive, peça também a contribuição das pessoas que estão perto de você, porque entendo que só assim a gente vai conseguir, a partir do mês de abril, voltar com os eventos aí pra mais de mil pessoas, as pessoas estando junto lá, porque no momento, Lidice, tá acontecendo. Muitos eventos clandestinos, o que a gente colocou ao poder público é isso aí. Entendemos que é muito mais fácil você autorizar e fiscalizar do que tentar tapar o sol com a peneira, deixar as pessoas fazendo do jeito que estão aí fazendo, porque aí os números não vão baixar. Nós estamos vivendo aí, graças a Deus, um momento de queda muito grande nas novas contaminações e também na queda nas mortes. Então, teve um momento que seria, no mínimo, falta de bom senso querer falar e retornar aos eventos. os índices de morte aumentando e você querendo falar, agora o momento é outro, o momento é de retomada, sim, também das atividades do evento, porque fora você está lidando com vidas, você está lidando com a economia do Mato Grosso, que também movimenta muito. Como você falou, você viaja aí pra grandes centros aí do Brasil, ninguém tem uma noite movimentada como tem em Cuiabá. Cuiabá você tem lugar pra sair de segunda a segunda. Segunda, segunda, variedades. Você elencou aí a sua agenda, nós já tivemos aqui na agenda aqui do RD, com a nossa programação de Rasqueado Cuiabana, porque a nossa casa movimenta a cultura regional. Quando parou a pandemia, nós tínhamos na outra semana o aniversário do cantor Roberto Lucialdo, que é titulado como o Rei do Rasqueado Cuiabano. 40 anos de carreira. Nessa programação tinha Henrique Claudinho Pescuma, Gilmar Fonseca, João Eloy, Banda Squared Song, entre outras atrações que fomentam a música regional. Quando a pessoa vem de fora, qual que é a música de Cuiabá? É o Rasqueado Cuiabano, aquela alegria, vamos dançar. Então, são várias pessoas afetadas no momento. Então, muitas vezes, seguramos na agenda cultural de vocês, assim, ofertando o Rasqueado Cuiabano, ofertando shows de rock que a gente fez no ano passado, igual trouxemos aí Humberto Guesque, do Genheiro do Havaí, trouxemos Banda Legião, Urbana Couve. Na verdade, Cuiabá, todo fim de semana tinha algum show em algum lugar, eventos, assim, que reunia muitas pessoas. E final de ano, Valtinho, porque a gente sabe também, é o ano todo assim. Final do ano, tinha festa de Réveillon para todos os gostos também. Exatamente. Aquelas coisas mais zen, mais alternativas, ao Réveillon Rock, ao Réveillon Sertanejo, ao Réveillon na beira do Lago do Manso, enfim, você acha que vai ter como fazer alguma coisa ainda? Diante da eminência do novo decreto estadual, entendemos que sim, porque o Réveillon já funciona... Isso que seja mais enxuto. Exatamente. Tem que se respeitar a quantidade de pessoas, Réveillon é mais mesa, ceia, família, alegria, lógico, tem dança também. Você dando uma diminuída no fluxo de pessoas, é possível, porque de todo jeito... Lito, você acha que se as autoridades não autorizaram a pessoa a sair de casa, você acha que as pessoas não vão reunir em casa, fazer o Réveillon? Você acha que as pessoas vão usar máscara em casa? Você acha que as pessoas vão cuidar, vão passar álcool, pijama em casa? Tem casas aí que cabem 200 pessoas nesses condomínios aí luxuosos e também tem casas aí que é pequenas também, mas é igual coração de manjo, né? Exatamente. Aquele quintalzão cuiabano que tem, então, agora uma vez você, autorizando e passando a responsabilidade para os empresários que dependem disso, pelo menos os seus empresários responsáveis, eles vão seguir todas as diretrizes estabelecidas para a Organização Mundial de Saúde, porque eles dependem do seu negócio para prosperar, para pagar as suas dívidas, o seu financiamento, as coisas que investiram. Então, foi com esse aceno que a gente procurou as autoridades públicas de forma autoriza, claro, com todas as regras a serem cumpridas e fiscaliza. As pessoas vão acabar entendendo e a medida do tempo vai... Eu entendo que nós temos que aprender a conviver com isso, com a máscara, com o álcool, mas a partir do segundo semestre de 2021, a tendência é, nós estamos na eminência que venha uma nova vacina para que as pessoas possam sair com mais segurança, porque tem uns jovens aí, eles vão para a rua, a gente vê nesses lugares de bares e está lotado. Mas, a questão de você levar esse vírus para dentro da sua casa, contaminar a sua mãe, o seu pai, seus avós, está aí, é verdadeira a possibilidade. Eu como, eu como pessoa que fui, passei por isso lá em abril, quando, logo no começo, contraí, devido até a minha função que eu trabalho na área de segurança pública, me achava, sinceramente, que, por eu estar bem fisicamente, era uma pessoa, era um atleta, não fazia, não tinha nenhum tipo de comodidade, nada, 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 mais a doença me pegou, me dobrou como uma folha de papel. Sempre que você pensou em, de repente, que você podia morrer com essa doença, bater o medo, falando agora, particularmente. A falta de ar que me deu, a dor de cabeça, você chegar num estabelecimento de saúde, a enfermeira media sua febre três vezes, pensando que o equipamento estava estragado e só dava 43, 44, é preocupante. Você veio no sembrante do profissional de saúde, não podemos deixar de registrar nessa entrevista o nosso agradecimento mesmo a essas pessoas que se expõem nessa linha de frente para combater essa doença a si mesmo, porque eles não têm escolha, eles estão lá, tendo contato diário com pessoas infectadas e, de fato, essa pergunta sua é pertinente. Eu fiquei com medo, sim. Quando você puxa o ar e ele não vem assim, hoje em dia eu dou valor ainda mais a cada respirada que você dá, porque não é brincadeira não, gente. Então, por isso que a gente sempre reitera e pede também para os colegas, para os empresários da área de evento, faça a sua parte, ponha a sua equipe para cobrar, para fiscalizar, porque só através das nossas ações como responsável por os eventos e através também do público, da conscientização deles e a responsabilidade de cada um, a gente vai conseguir voltar ao nosso normal de antes, porque a realidade ainda existe, a doença ainda está aí, apesar dos números, graças a Deus, estarem baixando, as mortes estarem diminuindo, mas ainda tem que ter o controle em cima de tudo isso aí. Bom, para a gente encerrar, tem algum site, de rede social que as pessoas podem acompanhar vocês e saber aí sobre esses shows que possivelmente virão e tomara que venham em 2021, que em 2021, né, chegue com muita novidade, com a vacina dando certo e que a gente possa voltar a festar de verdade, né, assim, onde que as pessoas podem encontrar vocês e acompanhar nessa rede mundial aí. Primeiramente, eu queria mais uma vez agradecer vocês, assim, por essa abertura desse espaço, é muito pertinente essa entrevista e até pela questão, né, de tudo que envolve o setor de eventos. Você pode seguir aí a Valtinho Produções no Instagram, Valtinho Produções com W, e também o nosso estabelecimento Lua Morena, Lua Morena Cuiabá, também no Instagram. Lá está toda a nossa programação, a gente está lá sempre atualizando o nosso público, o pessoal está eufórico, como você disse. Lá é lugar para dançar, Exatamente. Dançar, dançar não é só um lazer, é uma terapia, faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito, faz tudo. Mas então, você sempre fica ligado nas nossas redes sociais, siga a Valtinho Produções no Instagram, a Lua Morena, e é claro, a agenda do RD, porque sempre aqui a gente, quando tiver uma programação, quando for estabelecida, a gente vai estar sempre informando aqui. a hora de voltar com a agenda cultural e mostrar tanta coisa que essa capital tem. É, porque quando a pessoa chega na capital, joga lá no Google a agenda cultural, sai lá no RD, você escolhe se você vai para o rock, se você vai para o Rasqueado Cuiabano, se você vai para o sertanejo, porque Cuiabá é uma cidade não só quente no calor, mas é calorosa pela recepção dos cuiabanos e para as várias opções que tem aqui para você vir, sorrir, cantar e dançar, porque com certeza nós estamos sempre esperando vocês de braços abertos aqui. Tá bom, é Valtinho, muito obrigada. Eu que agradeço para receber a oportunidade pelo setor, para você ter falado um pouco da sua experiência, que eu acho que isso humaniza, é bom as pessoas saberem, ver que vocês estão vivendo essa realidade na carne, viveram, e graças a Deus você está bem, então assim, obrigada mesmo. E o que agradeço. A gente vai retornar logo, se Deus quiser. Queria deixar aqui, um abraço ao nosso amigo Romilson, e dizer que também ele já participou de alguns eventos lá na época de aniversário da casa, também um grande amante da música regional, Cuiabana também, e espera em breve, quando tiver lá alguma coisa, a gente vai convidar vocês, para vocês verem de perto, assim, como que é a alegria da noite Cuiabana. Tá jóia, obrigada. Nós conversamos com o Valtinho Produções, é o Walter Matos, contando um pouquinho sobre esse trabalho dele, ele é produtor de eventos, todas as expectativas para o fim da pandemia, e para que Cuiabá volte a ser essa cidade alegre, cheia de eventos, cheia de shows, cheia de alegrias, né? Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube também, no site RDTV, RD News, você pode curtir, acesse, compartilhe, mande para quem é festeiro, quem gosta aí de show, que está com saudade, para criar essa esperança, essa expectativa, e essa consciência, né? Vamos lá, use máscara, cuide-se, cuide dos seus, e até a próxima. E aí E aí